E antes, deixar pra você um bom dia especial. Não, eu não vou falar mais nada não. Venha ver, venha. Bom dia com as ofertas do Armazém Paraíba. E quem é você que chegou? Bom dia! Meu amigo! Eu dei Magão Jackson. Magão Jackson pra vocês. Aê! Vamos embora! Começar assim animado, viu? Eu gostei, gostei. E você me mata do coração. Você fala, vamos pro intervalo, não sei o que. Calma, você está sempre preparado que eu sei. Vai. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então vai. Solta as ofertas pra começar a segunda-feira bem, viu? Promoção de aniversário. A rocha. Lavadora, gente. Amor. Vou convidar você. Lavadora na promoção, tá? Dez parcelinhas de R$37,90. Amiga, é barato demais pra tu parar de sofrer no tanque, viu? Pelo amor de Deus. Dez de R$37,90. Sai desse sofrimento e compra a lavadora no Armazém. Quem tá falando é Maicon, viu? Ele sabe do que tá falando. Vai, Maicon. Ó, tem painel também na promoção. Esse suporta TVs de até 47 polegadas, tá? Top. Dez parcelinhas de R$24,90. E pra finalizar, hoje, aqui no teu programa, olha, dez parcelinhas de R$139,90. Você leva a Smart TV, certo? Trinta e duas polegadas. Isso aqui é só a palhinha, mas a loja inteira tá na promoção. E eu quero fazer aquele convite, uhul, especial pra você. Na loja, no Maicon. Na loja, no site e no Zap. 3, 2, 2, 2, 2, 5 mil. Eu gostei desse Maicon, viu? Esse novo Maicon, assim, com esse cabelo caído. Tu topa dançar algum ontem? Eu não sei fazer, amigo. Não, né? Não. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo com as ofertas do Armazém Paraíbeu e Maicon aqui dançando. Vai, como é que faz, hein? É o Viseiro. É o Viseiro, mudou. Aí, eu gostei. Vai. Volto já. Tchau. Corre, 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 aqui é só alegria.